Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Recentemente instaladas para informação de turistas, as placas colocadas em diversos pontos da cidade já sofreram a depredação de vândalos. No calçadão da Praia do Centro, as chapas instaladas dos dois lados das placas foram quebradas, uma delas inclusive arrancada. As placas turísticas fazem parte do projeto de turismo na Costa Doce, realizado pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura Municipal e visa melhorar a receptividade dos turistas em TAPES. Por menor que seja o número, e mesmo com a redução da quantidade de turistas na cidade, a importância da conservação desses bens pode ajudar a melhorar o potencial turístico da cidade nos próximos anos. O vandalismo é crime e deve ser denunciado pelo Telefone de Emergência da Brigada Militar, o 190. Bah, que fome! É uma mesma noite? Tá indo aí!